Não, eu não estou fantasiado para Halloween, é só meu rosto mesmo um pouco piorado, né, que... Mas... Não, não é uma fantasia de Halloween. Talvez uma fantasia de brasileiro, cansado e sem saúde mental. É, pode ser isso. Começando mais um vídeo neste canal, para você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. O Estúdio React é um canal de React, resenhas e análises de tudo que rola no mundo musical. É música, clipes, performances ao vivo, premiações musicais e muito mais. Tudo pelo meu ponto de vista aqui, se você curte esse tipo de conteúdo, já vou te convidar a se inscrever neste canal incrível e maravilhoso. Ajudar a gente a crescer cada vez mais, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curtir e compartilhar com o algoritmo do YouTube, entender que tem conteúdo massa aqui e mandar para mais pessoas. E claro, deixe aqui seu comentário, sua opinião, que a nossa troca de informações aqui é muito importante para o canal e para o nosso crescimento. Também me sigam nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos, além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo da minha vida, do meu dia a dia, tem conteúdo musical também. Tem muita coisa e muita loucura nas redes sociais, o link está na descrição. É entretenimento puro, já me sigam lá. E hoje eu estou aqui para dar seguimento, a estar de olho, na verdade, aos passos de uma nova cantora aí. Uma conhecida da mídia, com certeza, mas uma nova cantora que é ninguém mais, ninguém menos que Juliette. Sim, meu povo, a cantora está pronta. Juliette vem com mais um passo da sua carreira de cantora aí, que é uma coisa muito interessante, que é um ao vivo, isso mesmo. Juliette lançou hoje a Live Sections de Benção, ou seja, o Sections é uma coisa que está rolando bastante aqui no Brasil ultimamente. Ludmilla já fez isso, tenho aqui, Ludmilla e Gloria Groove bombaram nesses Sections, que são um ao vivo gravado aí, Luisa Sonza já fez, rola muito nos Estados Unidos. Eu tenho uma playlist aqui só da Ariana Grande fazendo uns Sections do disco dela, então assim, é um negócio que está bem recorrente aí no YouTube pelos cantores agora. E Juliette está aí se lançando mais, cada vez mais na sua carreira de cantora. Ela não poderia deixar esta moda passar e eu estou muito curioso, na verdade, para ver Juliette cantando ao vivo. Sim, ela já cantou ao vivo nas lives e tudo e tal, porém, ela mesma falou que não estava preparada para essas lives, que ela até se arrependeu de ter aceito alguns convites, porque ela é muito rígida, a própria Anitta falou que ela é muito rígida com ela mesma, de querer aprender a cantar mesmo e tudo assim, de se dedicar, se estudar ao canto. Então essa vai ser a primeira live, a primeira performance ao vivo da Juliette, como cantora mesmo, assim, como ela já se sentindo mais preparada. E é Bença, a música que abre o disco dela, né, o EP dela, e eu estou curioso para ver esse live Sections. E vamos largar o play, não é mesmo? Cactus, venham comigo, vamos todo mundo ver a Juliette cantando ao vivo. Bença, play. Ok. É um voz violão. Já gostei do arranjo. O clima também está bem legal, o cara é descalça, e ele é amigo dela, né, então achei bem massa. Ah, ela também está descalça. Um copo de vinho ali do lado, é na casa dela, né, bem intimista. Nossa, ela vem com a voz bem afinada e mansinha, e eu acho que ela quase errou o tempo da entrada, hein, mas tudo bem. Acontece. Caraca, que voz massa. Está um tom bem baixo, né, tipo, está um tom low, assim. Acho que ela está arriscando. Na estrada, gente, pena, a gente sou de nada. A letra é muito boa, eu curto muito. Ah, esse sotaque ao vivo, era isso que eu queria ver, é isso que eu queria ver. Nossa, está bem massa, bem massa, bem massa o tom dela. Oh, já está com os traquejos de cantora, aí. Já dá para ver no rosto dela, isso. Nossa, olha que afinada. Ih, deu uma mudadinha no ritmo do violão ali, já gostei, gostei. Com farinha. Essa parte é muito legal de ver, porque é uma parte que viralizou, né. Então, no ao vivo, o artista dá uma ênfase ali na parte da música que ele mais curte. Achei que ela ia dar uma bombada nessa parte aí, mas calma. Não tenho medo de escuridão. Eu sou fogueira de sangue. Ah, está vendo? É muito bom ver isso, cara, no ao vivo. Porque no ao vivo, a letra, ela ganha vida. O artista usa o ao vivo para se expressar mais sobre a letra, sabe? Mais do que no estúdio. Então, essa raiz dela do Nordeste, falar sobre o São João, ela até abriu os braços, fez um outro movimento ali, já se soltou mais. Nossa, essa parte. Essa parte que eu falei, que eu gostaria de ter um interlúdio da mãe dela fazendo essa oração, sabe? Ia ser bem legal para a faixa. Como não rolou no disco, poderia rolar no ao vivo, né? Mas acho que não vai rolar. Benção. Benção. Ah, o carinha vai cantar também. Vai fazer um fundo musical, ele. Desculpa chamar de carinha, eu não sei o nome dele. Comenta aí aqui embaixo, Cactus, como é o nome dele. Eu sei que ele canta com ela. Nossa, olha. Muito boa a voz dela, muito boa. Eu amo essa letra. A letra é muito boa da música. Eu curto muito a letra dessa música, sério. Apesar da galera zoar, eu gosto muito da letra. Com farinha. Essa parte viralizou demais. Aí é bem forte. Não tenho medo, eu sou fogueira de São João. Essa parte ela gostou mais. Nossa, eu queria muito interlúdio nessa parte, velho. Ia ficar muito... Juliette, pelo amor de Deus. Cactus, levem para a Juliette para que ela coloque o interlúdio da mãe dela cantando, fazendo essa oração que ela fala, sabe? Ou fazendo uma oração. Então, acho que seria muito interessante para a música. Ó! Lá em cima. Nossa, que voz doce. Nossa, o clima dessa música ficou muito bom ao vivo. Realmente, ficou muito bom. Ela curtindo o momento. Olha! Está fazendo um... Ah, para o primeiro ao vivo, olha isso. Roda Moinho. Roda Moinho. A gravadora da Dona Anitta, né? A produtora da Dona Anitta. É isso, meus queridos. É isso. Juliette lançando o seu primeiro ao vivo de benção, né? Na verdade, o primeiro ao vivo da vida dela como cantora. Eu gostei. Eu gostei realmente. Eu já imagino o que as pessoas vão falar. A impressão que as pessoas têm sobre a Juliette, na verdade. Principalmente depois do EP. Depois que o EP foi lançado. Eu fiz toda a reação do EP. Eu realmente acho tudo o que eu sempre achei que iria acontecer. E fui muito surpreendido. Porque eu realmente fui com uma expectativa muito baixa referente ao EP. Referente ao Juliette enquanto cantora. Mas não porque eu não acreditasse no potencial dela. Muito pelo contrário. Porque eu achei que as pessoas iam colocar muita expectativa em cima dela. Ela ia ter muita expectativa. Porque desde que ela saiu do Big Brother. Tudo ao redor dela é muito grande. É tudo muito esperado. E tudo ganha uma proporção muito grande. As coisas mínimas que ela faz ganham uma proporção muito grande. Claro, pela fanbase dela. E isso é natural que aconteça, sabe? Quando as pessoas gostam muito de um artista. Isso é natural que aconteça. Porém tem um outro lado que é o reverso disso. Que é as pessoas que vão e jogam toda essa expectativa lá embaixo. Que não é pela Juliette. Sim pela fanbase, entendeu? Rola muito isso na internet. E rolou isso com relação ao EP dela. O primeiro disco, tudo. Então ela tem fãs que estão enfervilhados. Os cactos muito enfervilhados. Sobre tudo que ela produz. Tudo que ela faz. E colocaram a expectativa lá em cima. E teve um outro lado da internet. Que jogou isso muito embaixo. E que virou piada. Não. Tem piadas boas e saudáveis. Sobre, por exemplo. O preconceito vai engolir com farinha. Tudo e tal. Que virou meme. Tudo. Porém com respeito. Quando é tratado com respeito. Eu acho válido. Eu acho legal. É uma forma de expressão. Porém tem uma galera que leva para um lado pejorativo. Para um lado chato. E que só quer mesmo. Dar uma alfinetada ali nos cactos. Dar uma alfinetada na Juliette. E ver ela nesse ao vivo. É realmente o que eu falei. A Juliette ela está se descobrindo cantora. Ela está. É uma coisa que eu vejo. Que é realmente uma coisa que ela quer fazer. Mais do que ser uma ex Big Brother. Mais do que ser uma advogada. Mais do que ser uma digital influencer. Mais do que ser um branding de sucesso. Mais do que ser a Juliette e a marca. Acho que ser cantora realmente é o que ela busca. É o que ela quer. Por isso que ela é tão exigente com ela. A própria Anitta falou numa live. Falou sobre isso. Sobre quando ela saiu o EP já estava pronto. Já estava tudo assim só para ela dar o aval. E ela ficou muito insegura. A Juliette ficou muito insegura. Por mais que tinha ali a Anitta dando essa força para ela. Por mais que tinha toda essa questão. Ela tem muito cuidado com a carreira dela de cantora. Com o que ela quer expressar enquanto cantora. E com todo esse cuidado que ela teve. Que a própria Anitta teve. De realmente deixar com que ela seguisse os passos. De uma forma mais segura. Porém direcionando ela para esse sonho dela. Então nessa live. Eu vejo uma Juliette que está se descobrindo cantora. Que não é perfeita. Tem erros. É um negócio gravado. Ela não tem uma voz explosiva. Mas já é uma voz da identidade da Juliette. Eu já vejo a Juliette ali. Não é uma coisa absurda. Mas é uma coisa muito bonita. Tem um cuidado. Eu vejo ali nela um cuidado em cantar. Um cuidado com a simplicidade. Com o que ela quer passar. As pessoas zoam a letra. Ou falam que as pessoas estão exagerando. Mas cara. É muito bom ver que ela está seguindo um caminho que ela gosta. E que ela tem talento. Sabe. Então o mínimo passo positivo que ela der. Para isso. Isso realmente merece ser exaltado. Principalmente quando você vê. Que a Juliette é uma pessoa como a gente. Ela estava dentro de um programa há pouco tempo. Ela não era conhecida. Ela era uma pessoa que estava perseguindo os sonhos dela. E que talvez nunca passasse pela cabeça dela. Que ela poderia atingir esse sonho. De ser cantora. Que o Big Brother fez com que ela realmente bombasse. Que ela saísse do programa com uma gama gigantesca. De opções do que fazer. Então assim. Eu vejo que ela tem um cuidado. Que ela tem um trato. Que ela está começando. Que a gente precisa ter realmente esse carinho por ela. Nem ser 8 e nem ser 80. Tipo. Não é o mínimo jogar lá em cima uma expectativa gigantesca. Que a gente vai quebrar a cara. Porque expectativas gigantescas nunca são boas. Mas também nunca é bom jogar uma pessoa lá embaixo. Só porque ela está começando. Só porque ela ainda não tem todo o traquejo de uma cantora. Ou porque ela não tem uma carreira de cantora. Mas é válido que ela use essas portas que foram abertas para ela. Para se jogar num sonho. Para se jogar numa coisa que ela sonhou desde sempre. Que é um lugar muito saudável para ela. Com o tempo a gente vai ver a Juliette se aflorar cada vez mais. No próximo disco dela. No próximo EP dela. Com certeza a gente vai ter uma Juliette mais solta. Uma Juliette mais entregue. Eu já vejo aqui que realmente é um lugar para ela de muito nervosismo ainda. Está ali com o violão. Está ali com o arranjo. Está ali com o microfone. Está ali. Por mais que essa atmosfera esteja muito bonita. E na casa dela ali. Tudo montado. Tem um copo de vinho meio vazio ali no canto. Parece realmente que pegou o violão ali. E começaram do nada. Que não teve uma produção. Então assim. É ver que esse nervosismo ainda está ali nela. Mas que ela vai quebrando com o tempo. Sabe? As pessoas com certeza vão falar um pouco mal dessa performance dela. Por não estar perfeita. Mas que as pessoas estejam elevando e elogiando a performance dela. Então vai ter esse contraponto na internet. Mas eu acho válido sim elevar que ela é uma cantora que está começando. Que está dando os primeiros passos em tudo. Tanto de estar na frente da câmera. Como de estar lidando com afinação. Com instrumentos. Tanto de estar lidando com o sonho dela. Sabe? A fragilidade de estar ali carregando um sonho dela. Que dá certo. Ela ainda vai infelizmente tomar muita porrada ainda. Mas eu tenho certeza que vai receber bastante amor. Eu gostei bastante. Eu achei que ela foi afinada. Eu achei que ela foi muito boa. Não achei que foi excelente. Mas achei que foi muito bom. Eu gosto muito da música. Eu já falei mil vezes. Que esse EP. Esse disco. As letras falam muito sobre a Juliette. Por mais que ela saísse e o disco já estivesse praticamente pronto. Mas como ela se mostrou no programa. Ela se mostrou tanto e tão verdadeira. Que eu acho que todo mundo conseguiu captar. Quem é a Juliette. Então por mais que esse EP ela não tenha produzido do zero. Ela mesmo. Tem muito da identidade dela. E desse pontapé dela. Eu gosto de ver ela se desenvolver de frente pra esse EP. Que já fala bastante dela. Entendeu? Então vai ser nesses ao vivos. Vai ser num show. Os performances. Que a gente vai ver mais dela. Colocando aí o toque dela dentro desse disco. Assim. Colocar o jeito dela de cantar. O que eu falo ao vivo. É pro cantor expressar mais sobre a música. Ela vê ali a conexão dela. Quando ela canta. Que ela é uma fogueira de São João. Que traz o Nordeste muito forte. É uma música nordestina muito forte. Sabe? Então quando ela se conecta com o Nordeste. Nisso. Que ela é a fogueira de São João. Que ela ilumina. Que é a oração da mãe dela. Que é uma coisa tão íntima. A relação dela com a mãe dela. Então vai ser nesses ao vivos. Que a gente vai catar mais da Juliette. Ela vai desenvolver mais a identidade dela. Olha. Eu gostei bastante Dona Juliette. Manda mais. Manda muito. Manda sempre. Quero acompanhar cada vez mais seus passos de cantora. E ver aqui com carinho e muito respeito. A verdade. Passar a verdade. Que é o que você transmite pra gente. E é o que eu quero transmitir pra todo mundo também. A verdade do seu trabalho. Manda mais. Manda muito. E manda sempre. Terminando mais um vídeo neste canal. Acabamos de reagir aqui a Juliette. Fazendo sua primeira performance ao vivo aí. Oficialmente no canal dela aqui. Um live sections. Da música Bença. Que é a música que encabeça o EP dela. E se lançando como cantora. Se você curtiu ou não a Juliette aí nesse ao vivo. Comenta aqui embaixo. Deixe a sua opinião. Ou elogios ou críticas construtivas e positivas. O que você achou. O que você deixou de achar. Sua opinião aqui é muito importante. Toda opinião com respeito é válida aqui neste canal maravilhoso. Pra gente aumentar a nossa comunidade. Curte esse tipo de conteúdo. Você é um cacto que curte o Juliette. Curte aí esse conteúdo. Curte o canal. Já se inscreve aqui. Ajuda a gente a crescer cada vez mais. Ativa o sininho pra receber notificação. Toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Também curte e compartilha pro algoritmo YouTube entender. Que tem conteúdo massa aqui. Mandar pra mais pessoas. E claro. Me sigam nas minhas redes sociais. Porque nas minhas redes sociais eu falo mais de música né. E além desse conteúdo musical que eu produzo aqui. Eu tenho conteúdo de humor. Eu tenho conteúdo do dia a dia. Eu tenho conteúdo da minha vida lá. Entretenimento puro. Link na descrição. Já vão me seguindo lá. Vocês não se arrependerão. Ah. Opa. Não se arrependerão. Olha. Até travei. Mais uma vez eu termino o vídeo achando que eu realmente falei demais. Mas eu não tenho culpa de ter um bom diafragma. E eu sustentar o ar. E lançar mais de mil palavras por segundo. Perdão por ser essa metralhadora de palavras.